E o Joel Pinheiro não cansa de passar vergonha. Ele passa vergonha toda hora. Verdade, pé de pano. Desta vez levou uma invertida, uma resposta pra lá de acachapante do Siqueira Júnior, que fez ele perder o rumo de casa. Vamos ver aí. Siqueira, no seu programa você comemora morte de bandidos, morte de assaltantes. Ao fazer isso, você incentiva um tipo de prática que a gente vê na nossa polícia. Polícia que mata, muitas vezes sem saber. Em diversos casos, os policiais chegam, matam, muitas vezes gente inocente. Não cabe um pouco de responsabilidade num formador de opinião, num homem público como o senhor, de não glorificar essa violência? Porque muitas vezes são inocentes que entram na mira de um policial. Ô meu querido intelectual, é porque pra vocês a bala perdida só sai do cano da polícia militar ou da polícia civil. A polícia matou o João Pedro, Siqueira. Fale do caso da polícia. O tráfico matou quantas pessoas, meu amor? O tráfico mata quantas pessoas? Eu desafio você, eu convido você, pra gente entrar numa favela com as faixas, pelo fim do tráfico. Senhores traficantes, devolvam suas armas, como fizeram no plebiscito do plebiscito. Vamos lá nós dois, eu e o C? Vamos lá nós dois? Tem policiais matando inocentes. Inocentes. Oi, meu Deus, que inocente. Oi, e os vagabundos? Quantos mataram? Quantos inocentes morreram na mão do vagabundo? É porque você só conta, meu amor, a bala que sai da polícia, sabe? É mais fácil filmar um policial atirando, eu duvido alguém filmar um traficante atirando. Eu duvido alguém filmar um traficante, mandar uma imagem pra mim, batendo no morador, lá da favela, da comunidade que ele mora. Duvido, mas filmar polícia é mais fácil, né, filho? A questão é que a gente pode ter uma polícia que mate menos. Sabe, fica na rua, faz o teu, entendeu? Tem nada a ver com o que você usa, sabe? Eu acho que o Brasil precisa andar. E só acusar a polícia é muito fácil, sabe? Acusar a polícia. Vamos ver quantas vidas, eu queria o Jornal Nacional mostrando tantas vidas perdidas pela foca e pela maconha. O Siqueira Júnior sempre mandando muito bem suas análises. Sem pé de pano, você tem razão. O Siqueira Júnior rasgou o verbo, disse tudo o que pensa para o Joel Pinheiro. Mas se você quer assistir esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe aí nos comentários que quer saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. Capô!